O que está acontecendo na Espanha mostra que a crise não é passageira. Ela veio para, talvez, mergulhar a Europa numa recessão prolongada. Confira no comentário de Flávia Guiar, direto de Berlim. O Conselho Europeu decidiu repassar à Espanha imediatamente 30 bilhões de euros para recapitalizar o seu sistema bancário. O preço disso foi colocar a economia espanhola, o setor bancário em particular, sob intervenção da União Europeia, das autoridades da zona do euro. E, naturalmente, quem vai pagar a conta por essa intervenção e por essa necessária recapitalização dos bancos é o povo trabalhador espanhol. O ministro Mariano Rajoy, do Partido Popular Conservador, anunciou medidas absolutamente draconianas, mais medidas draconianas, para conter os gastos públicos nesses planos de austeridade, que já vêm sendo apontados por vários economistas, como o Paul Krugman, por exemplo, como os responsáveis pela recessão e os responsáveis pelo aumento da dívida pública, graças ao congelamento da economia. Mariano Rajoy anunciou planos para poupar 65 bilhões de euros em dois anos, mas as custas de aumento nos impostos, aumentou, inclusive, o equivalente ao ICMS, de 18% para 21% e de 8% para 10% naqueles produtos que têm uma redução. Além disso, anunciou também cortes nos salários dos servidores públicos, também cortes no seguro-desemprego, no seu alcance, na sua quantia. Enfim, é assim uma destruição do sistema de bem-estar social, como vem ocorrendo na Europa inteira. E isso certamente vai ter efeitos danosos na economia mundial, inclusive no Brasil. Não sabe ainda exatamente o alcance desse efeito, porque o Brasil vem seguindo uma política não ortodoxa de inclusão social, felizmente, mas assim mesmo algum efeito terá. E o outro efeito já anunciado é que a crise veio para ficar. Quer dizer, esse vai ser o estado da arte das economias da zona do euro, em grande parte das economias do mundo inteiro, pelos próximos anos. Portanto, vamos apertar os cintos. A turbulência vem aí. Flávia Guiar, de Berlim, para a TV dos Trabalhadores.